Música Motumbasha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Hoje estou aqui onde vai ser a nova cafuva de Exu, estamos aqui na obra e aproveitando para falar sobre um assunto que me perguntaram, se é normal Exu vir em terra para agredir as pessoas, xingar, ameaçar. No meu ponto de vista e dentro do nosso chão de quem manda, Exu não faz isso. Exu, principalmente em live, principalmente gravando vídeo, jamais. Exu vem em terra para aconselhar, Exu vem em terra para trazer o maché benéfico. É lógico que muitas das vezes as pessoas interpretam ali Exu como um carrasco, para falar a verdade. Exu vem em terra, principalmente para comprar briga do médio contra outro médio ou uma outra pessoa, xingar, ameaçar. Bater no peito e dizer que Exu não precisa disso, jamais que Exu vai se prestar a isso, vai sair lá do seu reino para se intrometer em brigas aqui dos vivos, brigas pessoais, coisas sem sentidos, que não está agregando em nada. Exu, não tem nada a ver com evolução espiritual, jamais que Exu vai fazer isso, jamais. É uma falta de respeito, principalmente em live, Exu vem em terra em live, ou gravar vídeo, xingando, ameaçando, jamais, jamais. E eu falo isso com propriedade, jamais, nunca vi isso. Eu não sei se é algo psicológico ou o que deve ser, mas jamais, isso não existe. Dentro de um terreiro, Exu ou Pombogira vem em terra, para se achar melhor do que a outra Pombogira, ou do que o outro Exu. Ou para mostrar que a capa é melhor do que a do outro, ou porque está bebendo uma bebida melhor do que o outro. Exu, não existe isso, não existe isso, Exu vem em terra, ou Pombogira vem em terra, para agredir, para maltratar, por causa de brigas pessoais. Exu e Pombogira estão além de tudo isso. E como eu já ouvi uma frase muito boa esses dias, que quem brinca com o Exu hoje, amanhã, vira brinquedo de Exu. Gostei muito dessa frase, muito boa, muito bem colocada. Por que mexer com os espíritos, vai pensando, vai pensando, vai brincando. As pessoas não tem noção, hoje em dia perdeu totalmente a lógica. O que não se faz, por um like, por uma visualização. As pessoas estão fazendo de tudo. Infelizmente, estou denigrindo, estragando, consagrado. Infelizmente. O que alegra é que no meio de tudo isso, a gente ainda encontra pessoas realmente verdadeiras, que preserva, o tradicional, preserva realmente o verdadeiro, o culto real de Exu. Isso é o mais importante. Agora, respondendo a pergunta, jamais que Exu vem em terra para agredir as pessoas, principalmente brigas pessoais. Ameaçar, jamais. E principalmente, mais uma vez, em live, não. O WhatsApp, não. Espírito descendo em terra e olhando aqui na câmera, não. Como eu disse, pode sim, pode sim, um espírito ser gravado. Estar numa gira ali, e alguém chegar e filmar. E com a permissão. Você pode observar, principalmente no YouTube. Você vai ver que... Tem sim manifestações verdadeiras. Mas são poucas. Poucas. Mas as pessoas gostam daquilo que agrada os olhos. Infelizmente. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto. Exu está além de tudo isso. Exu é evolução. É transformação. Não é essa patifaria. Um forte abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Clarice. Laruixo. Exu, moito, pá. E aí E aí